Hoje eu vou te mostrar por que o comportamento de interfaces no TypeScript é estranho. E aí galera, beleza? Na semana passada, no vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei sobre um problema que eu tive com o TypeScript, que é a questão das interfaces. Na verdade, o TypeScript não checa para ver se a assinatura da interface completa é implementada nas implementações. Mas sim se as implementações das interfaces contém todos os métodos que estão declarados nas interfaces, mas ele não se importa tanto com os parâmetros. Claro, você não pode ter parâmetros a mais que não estão na interface, mas você pode ter parâmetros a menos. Então, eu descobri direitinho por que isso é implementado dessa forma no TypeScript e queria mostrar aqui para vocês hoje. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar aqui o exemplo que eu mostrei no vídeo passado, é esse. Então, a gente tem uma interface, carRepository, com esse método implementado na interface. Esse método, por exemplo, no caso aqui, está implementado com dois parâmetros. E se a gente olhar aqui na implementação, MySQL CarRepository implementa a interface, ele tem um método que está, ele implementa o método que está declarado na interface, porém, não implementa com todos os parâmetros que estão aqui. No caso aqui, até se você tiver 100 parâmetros, ele fala que está tudo ok. Então, algumas pessoas sugeriram eu usar, por exemplo, classe abstrata. Então, vamos fazer isso para ver se funciona. O problema é o seguinte, vamos até voltar, aqui a gente estava com um parâmetro, o problema é quando você, no caso, a gente estava aqui com a implementação inicial, ela só tinha um parâmetro, a implementação de uma classe concreta, certo? Dessa interface, ela tem um parâmetro só, e o problema é quando a gente vai e muda aqui. Então, imagina que agora eu preciso de dois parâmetros, então, eu preciso do tenant ID. Então, se a gente fizer isso, qual que era a expectativa? Isso acontece em linguagens como Java, como C Sharp. Quando você adiciona um parâmetro na interface, esse parâmetro tem que estar nas implementações também. E aqui, está vendo? Ele não reclama. Imagina que eu usasse aqui o ID, certo? Ele não reclama, porque a gente não está passando o ID a mais aqui, o tenant ID. E, mais uma vez, se eu colocar um parâmetro diferente aqui, sem parâmetro, está tudo bem. Se eu colocar um parâmetro de um outro tipo, por exemplo, uma string aqui, aí ele reclama, certo? Porque não existe nenhum parâmetro na interface do tipo string. Então, sugeriram eu usar a classe abstrata. Então, vamos testar aqui, Então, export, abstract, class, certo? E aqui, a gente fala que esse método é o abstract. Abstract, findById. E aqui, a gente fala que a classe agora, ela estende, certo? Da classe abstrata. Está vendo? Não adiantou. Não reclamou. Ou seja, a classe abstrata tem um método findById com dois parâmetros. A implementação tem um parâmetro só e ele não reclama. Então, não adianta. Outra coisa que sugeriram. Deixa eu voltar aqui para a interface. Então, sugeriram eu usar um objeto aqui, né? Então, sei lá, uma espécie de request, né? Um parâmetro aqui que vai ser um objeto request. Então, por exemplo, no caso, disseram o seguinte, né? A gente poderia ter um objeto aqui, ó. Vamos colocar um tipo, né? Vou até exportar esse tipo. O type vai ser tipo findRequest, alguma coisa assim. Esse cara, vamos dizer que ele vai ter o idNumber, né? O GitHubCopilot está me ajudando aqui. Vamos dizer que ele era só isso, né? Então, como era no começo, né? Vamos colocar aqui um request do tipo findRequest, certo? Acho que aqui, talvez, um nome em maiúsculo. Um nome do tipo em maiúsculo, acho que faz mais sentido. Então, beleza. Se a gente colocar aqui, ó. Vamos fazer a implementação, certo? Ela vai receber um request do tipo findRequest. Então, ele importou lá, beleza. Então, repara, aqui está tudo ok, está funcionando, né? Então, a sugestão era a seguinte. Ah, você adicionou um parâmetro novo. Em vez de adicionar um parâmetro novo, vamos adicionar uma propriedade nova no request, certo? E aí, qual que era a minha expectativa? O que eu quero que aconteça, né? Eu quero que ele reclame na implementação. E isso não vai acontecer, tá certo? Já dá para ver facilmente. Se eu colocar um parâmetro a mais aqui, né? O tenant ID, né? Colocar number mesmo. O que acontece? Salva que permanece tudo da mesma forma, tá? Então, se eu não usar esse parâmetro aqui, beleza, não acontece nada. Está certo que talvez, né? Quando eu mudasse aqui, eu teria que ver o request que eu estou passando para esse cara, que terá que ter esse parâmetro. Mas, na interface em si, né? Na implementação dessa classe, ele fala, beleza, está implementando. Não tem problema nenhum. O que é diferente das linguagens mais tradicionais orientadas ao objeto. Mas eu queria explicar para vocês por que isso acontece no TypeScript. Então, eu fui dar uma pesquisada para entender o porquê desse comportamento estranho. Na verdade, ele não é estranho se a gente considerar que o TypeScript, ele é uma linguagem construída sobre o JavaScript. Esse tipo de comportamento, quando você tem uma função com determinados parâmetros. Então, digamos que uma função recebe uma função, por exemplo, com determinados parâmetros. Quando você passa uma função com menos parâmetros, ele aceita. Ele fala que essas duas funções são compatíveis. Se ela não tiver parâmetros a mais, se ela tiver parâmetros a menos, ela é considerada compatível. Então, eu fui dar uma olhada na documentação do próprio TypeScript e lá está bem claro por que isso acontece. Dá uma olhada. Então, essa é uma página da documentação lá do TypeScript. Ela fala sobre compatibilidade de tipos. Eu achei interessante que aqui tem uma nota sobre soundness. Então, ele fala o seguinte, o sistema de tipos do TypeScript permite certas operações que não podem ser determinadas em tempo de compilação como seguras. Quando um sistema de tipo tem essa propriedade, ele é dito como não sendo sound. Sound aqui é mais no sentido de são ou sólido, como foi a tradução que eles usaram na documentação em português. Então, o sistema de tipos do TypeScript, ele não é totalmente sólido nesse sentido. Os lugares em que o TypeScript permite comportamento não sound, ou não sólido, foram considerados com cuidado. E ao longo desse documento, a gente explica por que esses comportamentos acontecem dessa forma e os cenários que os motivam. Então, aqui é que ele vai falar a questão da comparação de duas funções, que tem exatamente a ver com o caso da interface. Que é como se a interface implementasse lá, declarassem funções, e a implementação, ela provê funções. Essas funções que a implementação provê, no caso, os métodos lá, que podem ser entendidos como funções, elas têm que ser compatíveis com as funções que estão declaradas na interface. E aqui ele fala, então, sobre a comparação de duas funções. Quando se compara dois tipos primitivos, ou tipos de objeto, isso é relativamente direto. A questão de dois tipos de função serem considerados compatíveis já é um pouco mais complicado. E aqui ele começa com um exemplo, que eu acho que já dá para explicar exatamente o que está acontecendo nas nossas interfaces. Então, repara, aqui a gente tem uma função x, que recebe um parâmetro do tipo number e retorna zero. A gente tem uma função y, que recebe dois parâmetros, sendo um deles do tipo number e outro do tipo string, e retorna zero. Aí, o que ele está falando? Você atribui x que é essa primeira função aqui, a y está ok, sendo que x tem menos parâmetros do que y. Porém, o parâmetro que está em x, ele é compatível com um dos parâmetros que está em y, mesmo que tenha nome diferente. Então, isso aqui é que causa aquele comportamento que a gente tem na interface. Por quê? A gente tem implementações de métodos com menos parâmetros do que as implementações, as declarações dos métodos nas interfaces. E aí, ele fala como que se faz para comparar duas funções. No caso aqui, ele fala da atribuição do y para o x, o y tem mais parâmetros, e, portanto, não pode ser atribuído ao x. Mas, o inverso é possível. Então, para checar se o x é atribuível ao y, primeiro, nós olhamos a lista de parâmetros. Cada parâmetro no x deve ter um parâmetro correspondente em y com um tipo compatível. Então, é o caso aqui, o parâmetro que tem em x, que é o a, ele é do tipo number. Então, existe um parâmetro do tipo number em y. Então, repare, novamente, que os nomes dos parâmetros não são considerados, somente os seus tipos. Nesse caso, todo parâmetro de x tem um parâmetro compatível correspondente em y. Então, a atribuição é permitida. Então, repara, é exatamente o mesmo caso que a gente tem aqui, tá certo? Como esse cara não tem parâmetros, e esse tem um parâmetro, todos os parâmetros da implementação tem um tipo compatível correspondente aqui, tá certo? Na interface. E se a gente colocasse, por exemplo, mais um aqui, né, que é o tenant id, o tipo number, e aqui a gente colocasse somente, deixa eu salvar, somente o id do tipo number, a gente pode fazer essa pergunta, né? Então, todos os parâmetros que estão na implementação do find by a guia no mysql car repository, tem um parâmetro correspondente aqui, porque existe, pelo menos, um parâmetro do tipo number na declaração aqui na interface. Então, com isso, fica claro, né, o que que tá acontecendo. A segunda atribuição é um erro, porque o y tem um segundo parâmetro requerido que o x não tem. Então, a atribuição não é permitida. E aí, fica claro entender, pessoal, quando a gente olha aqui no JavaScript. Aí, ele fala o seguinte, então, você deve estar pensando porque nós permitimos descartar parâmetros como no exemplo y recebe x. A razão para essa atribuição ser permitida é que ignorar parâmetros de função extra é, na verdade, muito comum no JavaScript. E aqui, ele fala, por exemplo, do for each. Pra mim, quando eu vi esse exemplo, pra mim, ficou muito claro o que que tá acontecendo. O for each, ele recebe uma função, certo? E essa função, ela é aplicada a todos os itens do array. Na verdade, qualquer tipo de coleção aqui que tenha elementos e tenha um tamanho. Então, a função que ele espera, tá vendo? Recebe três parâmetros, que é o item em si, o índice, aonde está aquele item, e o array. Mas, você pode passar funções pro for each que usam apenas um desses parâmetros. Por exemplo, às vezes, você faz o for each, você só tá interessado no item em si, em cada item. E aqui, por exemplo, a gente tá passando uma função que simplesmente imprime o item. Então, ele vai aplicar essa função pra cada um dos itens. Aqui, eu não tô preocupado com o it, não tô preocupado com o array em si, tô preocupado somente com o item. Então, essa função, certo? que só tem um parâmetro, ela pode ser aplicada pra função que o for each recebe pra ser aplicado em cada item do array. Então, repara como esse comportamento tá completamente compatível com o comportamento do próprio JavaScript, que é a linguagem na qual o TypeScript é construída. Na própria página lá do TypeScript, ele fala, ó, uma linguagem estaticamente tipada, construída sobre o JavaScript. Então, obviamente, faz sentido que os projetistas da linguagem TypeScript sigam alguns padrões da própria linguagem sobre a qual ela é construída, que é o JavaScript. Então, é isso, galera. Espero que tenha ficado claro pra você esse comportamento de interfaces no TypeScript. Pra mim, agora, ficou bem mais claro. Eu vou tomar mais cuidado quando eu for fazer esse tipo de manutenção nos meus programas TypeScript. Toma cuidado você também. E eu queria terminar esse vídeo dando um Feliz Natal pra você e um excelente 2023. Provavelmente, esse vai ser o último vídeo aqui do ano. Semana que vem, provavelmente, não vou publicar vídeo, porque eu não vou estar por aqui, né, no estúdio. Vou estar viajando, vou estar trabalhando, mas vou estar em outro lugar. Vou estar longe aqui do meu estúdio. Mas, em janeiro, a gente volta com tudo, né? Eu vou tentar manter essa constância de publicar um vídeo toda semana. Então, era isso, galera. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto